Na teoria eu vou pegar o reino do outro E derramar em você, depois saborear Com a boca arrancar tua roupa E pego com força, você vai virar Mas quando for na prática, nem vou dizer Você vai viajar, de novo vai querer Vai ficar lutando sua cabeça, o carinho dos todos que eu vou te fazer Você vai estregar, você vai esquecer, vai bater na saudade, vai querer viver Se eu te disser que vou te dar prazer Te enlouquecer toda noite, todo dia Você pode somar e multiplicar E na prática eu faço muito mais do que na teoria Se eu te disser que vou te dar prazer Te enlouquecer toda noite, todo dia Você pode somar e multiplicar E na prática eu faço muito mais do que na teoria Na teoria eu vou pegar o leite moça E derramar em você, depois saborear Com a boca arrancar tua roupa E te pego com força, você vai virar Mas quando for na prática, nem vou dizer Você vai viajar, de novo vai querer Vai ficar lutando sua cabeça, o carinho dos todos que eu vou te fazer Você vai estregar, você vai esquecer, vai bater na saudade Vai querer viver, meu bem Se eu te disser que vou te dar prazer Te enlouquecer toda noite, todo dia Você pode somar e multiplicar E na prática eu faço muito mais do que na teoria Se eu te disser que vou te dar prazer Te enlouquecer toda noite, todo dia Você pode somar e multiplicar E na prática eu faço muito mais do que na teoria Se eu te disser que vou te dar prazer E te enlouquecer toda noite, todo dia Você pode somar e multiplicar E na prática eu faço muito mais do que na teoria E na prática eu faço muito mais do que na teoria